Caiu mais um Deus Desmoronou, se desfez E no verso do meu samba só ficou A poeira que restou de você Um Deus de barro Que com mãos de amor eu construí Durou tão pouco o seu reinado Despedaçou a ilusão que vivi E eu te fiz Deus E eu te fiz Rei E eu quis morrer de teu amor Não sou juiz pra te julgar Mas se sou Deus Na certa vou te perdoar Mas caiu um Deus De barro Que com mãos de amor eu construí Durou tão pouco o seu reinado Despedaçou a ilusão que vivi E eu te fiz Deus E eu te fiz Rei E eu quis morrer de teu amor Não sou juiz pra te julgar Mas se sou Deus Mas se sou Deus Na certa vou te perdoar E eu te fiz Deus E eu te fiz Rei E eu quis morrer De teu amor Não sou juiz pra te julgar Mas se sou Deus Mas se sou Deus Na certa vou te perdoar Mas caiu Não sou juiz pra te julgar 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 Não sou juiz pra te julgar